A Terra está completamente corrompida e cheia de violências. E quem és tu para pôres à prova que tu mesmo criaste? O Senhor já nos castigou! Não sois os únicos seres humanos que existem na Terra. Então Deus é capaz de tudo? Do bom, do mal e do pior? Deus nunca poderia ser mau. Ou não seria Deus? Sucedeu então algo, até hoje, inexplicável. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Nós somos um experimento? Um experimento para quê? A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Não sois os únicos seres humanos que existem na Terra. És tu para pôres à prova que tu mesmo criaste. Então Deus é capaz de tudo? A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Não sois os únicos seres humanos que existem na Terra. Ou não seria Deus? Deus é capaz de tudo? O bom, do mal e do pior? O Senhor já nos castigou. Nós somos um experimento? Um experimento para quê? É estupro, pôres à prova que tu mesmo criaste. Deus tira a prova que tu mesmo criaste. Deus tira a through,μαense de ter saudadas. E adoja mais a prova que tu mesmo criaste.